E o presidente Vladimir Putin ameaça expandir a guerra caso outros países da região tentem fazer uma zona de exclusão aérea contra os aviões russos. Putin também reagiu contra as sanções impostas ao país. Um discurso com tom de ameaça. O presidente russo Vladimir Putin disse que as sanções impostas pelo Ocidente são uma declaração de guerra. Uma mensagem que pode transmitir o receio apresentado por conselheiros do governo americano de Joe Biden e por líderes europeus. Segundo especialistas, as sanções econômicas podem deixar Putin cada vez mais isolado e fazer com que Moscou aumente ainda mais a ofensiva na Ucrânia. Para esse especialista em relações internacionais, as sanções atingem também oligarcas ligados ao presidente russo, o que pode colaborar para que ele perca ainda mais apoio. São grandes magnatas russos, bilionários e a qualquer momento eles podem passar a questionar por que eles estão apoiando se eles estão sendo prejudicados pessoalmente. Vladimir Putin disse ainda que o país que tentar impor uma zona de exclusão aérea na Ucrânia estará automaticamente participando da guerra e vai arcar com consequências catastróficas. A medida consiste em regiões demarcadas em que as aeronaves são impedidas de voar e funcionam para vigiar e impedir possíveis ataques. Essa defesa aérea citada por Putin foi um dos pedidos do presidente ucraniano, a OTAN, aliança militar formada por 30 países, incluindo os Estados Unidos. A organização manteve a posição de não participar efetivamente do conflito. Volodymyr Zelensky reagiu e disse que a partir de agora as mortes na guerra são responsabilidade da OTAN. Faz mais de 80 anos que algo desse tipo não acontece, desde a Segunda Guerra. Eu acho que as sanções do Ocidente estão sim deixando o Putin encurralado, estão tendo, além de um efeito em relação a ele, um efeito na população. Os preços de vários produtos estão subindo na Rússia, a moeda do país está tendo uma desvalorização. E talvez a maior preocupação do Putin seja ele perder esse apoio desse círculo de amizade. E uma resposta para isso é ele aumentar o tom, até mesmo com uma ameaça nuclear.